Música 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 57 anos de idade aqui na delegacia regional de Itapé-Curumirim E sendo apresentada Leonor Gouveia dos Santos, é isso querida? A senhora tem quantos anos? Tem 57 57 anos, tem idade de ser minha avó A senhora estava traficando drogas? Não senhor O que essa droga fazia na sua casa? Estava lá com um amigo, deixou, uma pessoa deixou para lá Uma pessoa deixou para vocês? Não, deixou lá para eles iriam buscar depois A senhora sabia que era droga? Só, até que eu sabia E por que a senhora aceitou dentro da sua casa? Não, porque eu pensei que não ia dar se não que deu, né senhor? Ele deixou e vocês aproveitaram para ir vendendo para ele? Não, eu não E esse dinheiro trocado? Esse aí é de cigarro que eu vendo Cigarro de maconha? Arroz, não senhor, cigarro de carteira, arroz Cigarro de maconha?